A força de pacificação formada por militares do Exército Brasileiro, da Polícia Militar e da Polícia Civil do Rio de Janeiro vão continuar no complexo de favelas do Alemão até junho de 2012. A prorrogação da permanência dos mais de 2 mil militares que deveriam deixar o complexo do Alemão até o fim desse mês foi autorizada hoje no Rio de Janeiro entre governos federal e estadual.